Olá a todos, eu me chamo Catrine Pinheiro Ferreira, sou bolsista Pibic e hoje irei apresentar o projeto de pesquisa Epistemologia das Artes Indígenas, Estilos e Modalidades Artísticas, com orientação da professora doutora Larissa Lacerda Menendez. Na linha do tempo, a história da arte sempre manteve sua atenção voltada à produção ocidental europeia. As produções originárias foram constantemente tiradas de seu contexto, assaltadas física e simbolicamente. Entretanto, o mercado da arte e o meio artístico brasileiro em suas elites representantes vem reconhecendo as criações de artistas indígenas enquanto dotadas de caráter artístico, como é o caso de nomes como Danilson Baniewa e Jai Dereswell. A pesquisa em seu âmago partiu da necessidade de acompanhar os caminhos tomados pelas artes e artistas indígenas nos últimos anos, especialmente em sua fase contemporânea. Atualmente no Brasil, há 305 etnias, falantes de 274 línguas indígenas de diferentes troncos linguísticos. No campo das artes visuais, as produções indígenas foram oficialmente reconhecidas a partir da implementação da Lei de nº 11.645-08. A lei está contextualizada no campo de políticas de educação étnico-racial para o combate ao racismo e às desigualdades sociais. Nossos objetivos basicamente consistiram em enfatizar a apresentação da exposição Vespa, nós sabemos, que ocorreu em 2020, sistematizar dados sobre as artes indígenas, e nossos objetivos específicos basearam-se em sistematizar capítulos das obras de Franz Boas, Álfrio de Geo e os textos curatoriais de catálogos de exposições de artes indígenas realizadas em 2020. A metodologia utilizada, dada a natureza do objeto, ocorreu por análise bibliográfica, utilizando como referência teórica textos das obras Arte Primitiva de Franz Boas, Arte Agência de Álfrio de Geo e o catálogo Vespa, nós sabemos, da Pinacoteca de São Paulo. Realizamos também mapeamentos que ocorreram em setembro de 2021 e julho de 2022. Optamos por fichas técnicas. Mapeamentos levantados nos ajudam a traçar uma linha do tempo a respeito da abertura dos museus e ambientes prestigiados de arte em relação à arte produzida por artistas de origem indígena. Esse é um exemplo de ficha técnica. Quanto aos resultados. Nos últimos anos, a arte indígena contemporânea vem questionando muitos parâmetros engessados em físicos ao mercado e ciclo artístico. Sua crescente demanda em exposições nacionais e internacionais se dá por um esforço em conjunto dos artistas indígenas. E claro, devemos relembrar que a arte indígena parte de conceitos, cosmovisões e manifestações próprias e sempre existiram e nunca necessitaram da valorização do mercado para possuir agência e qualidade. Baseado nas observações que fizemos durante o processo desse estudo, a arte indígena vem passando por um grande momento de receptividade no circuito da arte brasileira. A exposição Vesha, nós sabemos, entrega otimismo no cenário da arte indígena produzida no Brasil, mas não isenta os percalços necessários para ocupar tais espaços. A arte indígena contemporânea transporta e transmite os saberes, conecta mundos e cosmovisões sem deixar de ser o que é. Assim como Lani Terena disse, a arte indígena sabe de onde vem e para onde vai.